Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Amanda Macaroni e esse é o segundo episódio da série Um Livro, Um Trecho. Hoje eu estou toda trabalhada no rosa. Rosa nas unhas, rosa na make, rosa no vestido, rosa no batom, rosa em tudo. Porque hoje eu vou falar desse livro que é da Fabi Santina. Você acredita mesmo em Amor à Primeira Vista? Gente, primeiro eu quero agradecer, né? Fazer o meu jabá aqui, né? Esse vestidinho todo canelado na cor pink é lá da minha loja. Sigam lá no Instagram, é amacaroni.store, tá? Tá super baratinho, fica lindo no corpo. As minhas unhas, quem fez foi a Marta Helena, lá no estúdio dela. Ficou maravilhosa, ela colocou um Mickey aqui. Depois eu vou deixar uma foto no final pra vocês. E a minha make, foca... Tamires Cristina. Muito obrigada, eu amei de paixão. Agora sim, vamos falar do livro. Gente, primeiro eu quero falar, pra quem não conhece, a Fabi Santina, ela é uma youtuber, irmã da Nina Secrets, e as duas são filhas da Marisa Santina, tá? As três têm canal no YouTube. E eu gosto muito de seguir elas. Eu gosto especialmente dos vlogs, tá? Quando elas vão pra Disney, nossa, eu fico doida. E quando a Fabi falou que lançaria o livro, né? Eu falei assim, não gente, eu tenho que ter esse livro. Que é contando a história de amor dela e do marido dela. Né? O Leandro, no caso. Então, vou dar um pouquinho de spoiler, tá? Sobre esse livro. Eles começam... Ela começa se apaixonando por ele, né? Eles são muito jovens, um se apaixonando pelo outro. Só que o Leandro, ele é um tipo de pessoa, assim, que ele não dá muito braço a torcer, né? Então, o sonho da Fabi era que ele pedisse ali namoro. E ele era muito enrolado, gente. Eu, no lugar da Fabiana, eu tinha desistido. Mas ela perseverou. Perseverou com esse homem. Continuou ficando. Era um enrolo, sabe? Ela não sabia se ela tava namorando, se não tava. E aí, ela tem muitos problemas com a sogra dela no começo também, gente. Por que será que sogra geralmente não se dá muito bem com a Nora, né? Já reparou que sogra geralmente ela se dá bem com o Genro? Tem muita sogra que não se dá bem com o Nora. A minha sogra e eu somos de boa até, né? Porque também, né? Não sei como seria se convivesse, né? Na mesma cidade, né? Mas ela é de outra cidade. Eu quase não vejo ela. Ela é muito boazinha toda vez que a gente se vê. Tô tampando a minha pochete aqui, né, gente? Porque a quarentena me deu uma pochetinha. Tem um espelho bem aqui na minha frente. É por isso que às vezes eu dou uma olhadinha pra cá. Enfim, né? A Fabi, ela vai, ela faz um intercâmbio. O Leandro também. Mas eles continuam se falando via Skype. O que mais? O sonho da Fabi era ser bailarina. Tem tudo isso aqui, né? Tô contando assim por cima, né? Só que, né? Eu vou te falar uma coisa. Amor à primeira vista. Participação especial aqui da Julie, né? Olha isso, gente. Ela também tá de rosa. Em homenagem a o livro da Cristantina. Olha. Ai, que gracinha. Enfim. Então, ela conta um pouco, né? De quando ela vai fazer intercâmbio. Quando ele também vai fazer. Ela conta sobre as festas. Sobre os presentes. Sobre as noites que ela chorou. Sabe? Muita coisa. Quando ela mudou pra apartamento. Sozinha. Ela conta tudo isso. Sabe? E é muito bom. Eu terminei esse livro. Eu comecei ele 3 do 4 de 2020. Só que eu enrolei um pouco. Pra terminar de ler. Porque quarentena. Fiquei assistindo muita série e tal. Mas se você pegar... Quando eu começava a ler. Eu não lia só de um capítulo. Eu lia 2, 3 capítulos. Mas eu terminei no dia 7 do 6 de 2020. E é muito bom. Você começa a ler. Você quer ler mais e mais e mais e mais. Eu separei aqui duas partes. Pra eu falar pra vocês. Que pra quem tá lendo esse livro. Essa parte é a que mais a gente espera, né? Poxa, Leandro. Tá louco. Ó. Vou ler. Você quer namorar comigo? Gente do céu. Eu esperei tanto pra ler isso. Tanto pra ler. Que o Leandro, ele enrolou tanto a Fabiana. Meu Deus. Aí aquela ainda destaca. Finalmente, o que eu queria, desde aquela noite que nos conhecemos, tinha acabado de se concretizar. Depois de muitos e muitos meses de sofrimento e espera. Parabéns, Fabiana. Você conseguiu. Ei! Parabéns mesmo, Fabiana. Porque você, minha filha, vai direitinho pro céu. Porque você teve uma paciência de joa, hein? E esse livro promete uma continuação. Inclusive, se vocês não seguem a Fabiana, sempre que eu vejo nos vlogs dela, ela tá... Como que fala? Ela tá escrevendo o outro livro, né? Que é a continuação desse, né? Porque hoje em dia, né? Quem segue... Não é nenhum spoiler isso. Porque quem segue a vida da Fabi sabe, né? Que ela já é casada com o Leandro, que eles moram junto no apartamento, tal, 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 tal. Já moravam junto. Então, ela vai contar essa história mais detalhada, né? Num segundo livro. Aqui termina, gente, a avó delas. É uma graça. A dona Vilma. E... Essa é a minha recomendação hoje pra vocês, tá? Eu quero recomendar esse livro. Você acredita mesmo em Amor à Primeira Vista. Pra quem gosta de romance, essa é a minha dica de hoje, tá bom? Desculpa falar assim toda... Tá vendo? Estarablanada. Nem existe essa palavra. Toda rápida, né? Porque já já vai escurecer, né? E senão o vídeo vai ficar com uma qualidade bem pior do que já tá, né? Porque eu gravo do meu celular. E eu vou finalizar com mais uma frase que eu achei muito interessante. Nós, mulheres, temos que nos unir. Porque juntas somos mais fortes. Hashtag girl power. É, porque aqui ela fala, né? Por que tem que ter picuinha entre mulheres? Participação especial para os cachorros. Porque aqui ela fala, né? Por que tem que ter picuinha entre mulheres? Minhas mulheres têm que se juntar, não é mesmo? E é verdade. E eu vou finalizar com essa frase aqui. Tem momentos na vida em que é preciso parar, se afastar de todos e ter uma conversa bem sincera com nós mesmos. Quando digo sincera, é sincera, real. Você já teve essa conversa alguma vez na sua vida? Dói. Dói muito. Mas te faz crescer e amadurecer. Top. Como ela sempre diz, top. Gente, esse foi o segundo episódio dessa série que eu criei aqui no meu canal. Espero que vocês estejam gostando, tá? Conta pra mim, tá lendo algum livro? Quantos livros você já leu na quarentena? Eu agora tô lendo outro livro. Quem me acompanha nas redes sociais? Você já me acompanha nas redes sociais? Arroba Amanda Macaroni, underline. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe qual livro que eu estou lendo atualmente. Mas eu não vou trazer spoiler aqui pro YouTube. Que eu quero que vocês me acompanhem em outras redes sociais também, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa indicação, ou até mesmo se vocês já leram esse livro, comenta aqui embaixo, tá? Pra eu saber o que vocês acharam desse livro, tá? E se a Fabi Santina ver esse vídeo, eu vou morrer do coração, gente. Gente, muito obrigada por assistir. Não deixem essa mãozinha, deixem essa mãozinha. Se inscrevam no canal. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintura